Boa tarde, você está no canal Meu Jardim Vida Real e eu quero mostrar para vocês, olhem aqui gente, eu tenho uma cana fístula na calçada e enche de passarinho, eles ficam ali no alto dessa nossa árvore, desfrutando e comendo as frutinhas que eles costumam comer, olha aqui, sempre no nosso pátio tem semente de alguma frutinha, alguma coisa gente, olhem só, eles vão perdendo, essa caiu aqui, mas eu quero mostrar para vocês aonde que está nascendo as árvores em volta aqui da cana fístula, por causa desse processo aqui que os passarinhos fazem, olhem só, vou abrir o portão aqui e nós vamos sair aqui para ver, olhem aqui gente, estou aqui na minha calçada, esta é a minha cana fístula, que está aqui na calçada, olhem aqui, os passarinhos vão ali para cima, ficam comendo os frutinhos e as sementes vão caindo e a gente já tem aqui grudadinho no pé dela um pé de limão, olhem que coisa mais querida, nasceu aqui um pé de limão, bem aqui encostadinho do tronco da árvore, um pézinho de limão, está bem lindo ele, está vindo com um monte de folhinhas novas, eu amarrei ele com um cordão de algodão aqui para não machucar a árvore, porque ele tem espinhos né gente, e para não machucar ninguém, porque fica bem aqui na calçada aqui né, e aqui, ai hoje está ventando bastante aqui gente, não reparem, e aqui eu tenho uma cheflera, que também foi obra dos passarinhos, olhem onde ela nasceu, ela está aqui gente, olhem só gente, ela está aqui só com este substrato aqui natural que vai caindo da árvore, ela está aqui também ó, nasceu o pezinho aqui no meio, que coisa mais querida gente, e aqui ela está vindo com os frutinhos, e os passarinhos amam esses frutinhos da cheflera, e o que mais eu quero mostrar para vocês, aqui também tem esta minúscula plantinha que está nascendo aqui, que eu não sei que planta é, quando eu consegui identificar eu falo para vocês, e temos também esta aqui, que nasceu aqui também, só com o substrato da árvore aqui, é a pimenta rosa, arueira vermelha, olhem só, está bem grandinha já, aqui, nasceu aqui também no meio, coisa mais querida, daqui a pouco vai começar a dar os frutinhos, também que os passarinhos amam, e aqui gente, nasceu um pezinho de pitanga, coisa mais querida, tem parte da árvore também, e eu andando mais aqui no meu canteiro, eu estava limpando aqui, e também descobri, outro pezinho de pitanga aqui gente, olha que coisa mais querida, isso aqui é tudo obra dos passarinhos gente, coisa mais linda de ver, olhem a sementinha que estava no meu pátio, eu né, como eu também gosto de cultivar, e sou uma semeadora, como os passarinhos amam de paixão, eu vou largar aqui gente, essa semente, vamos ver se vai nascer alguma coisa, mas a natureza é incrível gente, era isso que eu queria comentar com vocês, que coisa mais linda que é a natureza, os passarinhos, os nossos semeadores da natureza, são lindos demais, e eu estou apaixonada, estou louca para ver o meu limoeiro dando frutos, a minha pitangueira, aqui que ainda está pequenina, dando frutos também gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, se você gostar deste vídeo, deixa um curtir, se inscreva no canal, e viva a natureza gente, é uma benção, beijos! Tchau, tchau!